Leandro, o que significa essa primeira etapa da rede privada do governo? Muito importante essa primeira etapa, porque nós estamos falando da etapa de planejamento dessa rede. Ela é fundamental para que a rede seja implantada da melhor forma possível. Então, nesse momento, nós estamos definindo como é que vai ser a arquitetura, a topologia das redes e lembrando que aqui nós estamos falando de mais de uma rede. Temos a rede móvel no DF e as redes fixas em todas as capitais brasileiras. Ralf, para a Andox, o que significou ser a escolhida para fazer esse planejamento técnico? Bom, primeiramente, ficamos muito honrados de ter sido escolhido para fazer esse projeto, que realmente é um projeto muito importante para o Brasil, para o governo brasileiro. A Andox já vem trabalhando em projetos de missão crítica em outros lugares. E aqui é um projeto bem diferenciado, com algumas características bem específicas. Então, ficamos muito honrados de ser escolhido e com uma responsabilidade muito grande também de realmente atender a todos os critérios e as necessidades para atender a demanda do governo para essa rede. A definição das RFPs de contratação, porque a Andox vai fazer o planejamento técnico, toda a definição, vai definir junto com a EAF, com o GAISP e as regras do que vai ser contratado. Quando é que saem as primeiras RFPs para essa rede privada do governo? E tem a rede móvel e tem a rede fixa. Quem sai na frente? Bom, nós estamos agora, nesse momento, desenvolvendo esse planejamento para poder projetar essas RFPs nos próximos meses. A gente acredita que até o primeiro semestre de 2023 a gente deve ter já colocado no mercado as principais RFPs desse processo. Quem sai na frente? A rede móvel ou as redes fixas? Já que vão ser 27 redes fixas, né? Nesse momento, a gente está estudando cada uma dessas redes. A rede móvel, ela tem uma característica, porque ela é uma rede totalmente nova, ela não se integra em alguma infraestrutura existente. Vai ter o compartilhamento dessa rede, mas não uma integração efetiva. E as redes fixas, a gente tem um papel que está definido no próprio edital, de integrar essa rede com as redes legadas, as redes do governo que já existem. Então, isso vai nos dar um pouco mais de elaboração, vai ser necessário uma elaboração maior. Então, acredito que a rede móvel, ela tenha mais facilidade para ser planejada e implantada, mas as redes físicas precisam ser estudadas caso a caso em cada uma das 27 capitais. A Andox tem o desafio de planejar e de desenhar arquitetura. Qual é o maior gargal e é onde vocês enxergam que vocês vão ter que atuar com muita precisão para que essa rede tenha o componente que o governo mais quer, que é a segurança? Bom, temos alguns desafios aqui. O primeiro é a questão do espectro, que serão somente 5 MB de uplink e 5 MB de downlink, que realmente é uma banda muito estreita para se implantar uma rede. Então, esse é o primeiro desafio, que nós vamos ter que fazer uma rede muito bem planejada para que se consiga atender capacidade, qualidade e depois vem a questão da, depois não, juntamente a questão da segurança, que é muito importante. Então, é uma rede que exige um nível de segurança muito alto, que a gente tem que levar em consideração e a questão da disponibilidade e redundância. Então, esses são desafios que a gente tem que levar em consideração para o planejamento dessa rede. Quem vai definir? O fornecedor que vai poder participar ou não da elaboração dessa rede é o GAISP? As definições, as diretrizes técnicas desse projeto seguem a governança que está prevista no edital. O GAISP define as situações, as diretrizes e a EF executa essas diretrizes. Então, todo o processo de aquisição de equipamentos e serviços, eles vão seguir esses critérios, primeiro, com a definição de liberação do próprio GAISP. Andox está atuando o mundo inteiro. Você tem conhecimento de redes parecidas, semelhantes a essa que o governo brasileiro quer construir? Existem algumas redes semelhantes de uso de missão crítica no mundo. Inclusive, a própria Andox já participou de alguns projetos bem específicos, como esse. Mas aqui tem algumas características bem específicas para esse projeto do governo. Então, aqui tem algumas características que são bem específicas para aplicação aqui no Brasil. Mas, sim, redes de missão crítica já existem em vários países. Quais são essas características? Pelo menos uma, uma característica específica que vocês vão ter que trabalhar? É alta disponibilidade. Essa rede será utilizada para serviços de emergência, serviços de segurança, serviço militar. Tem que ter uma alta disponibilidade. Então, realmente, isso tem que ser trabalhado para que não haja nenhum tipo de problema na rede com uma redundância e disponibilidade. E, obviamente, como eu já havia falado, é a questão de segurança, tanto nas redes móveis, quanto nas redes fixas. Quando você fala de segurança, significa o seguinte, o usuário, essa rede vai ter todo um tratamento diferenciado para aplicativos, para equipar dispositivos e se conectarem à rede? Sim, segurança fim a fim, de todos os níveis. A gente fala de segurança de sistema, segurança nas plataformas, segurança nos aplicativos, segurança física. Então, tem que ter realmente um nível de segurança fim a fim para que não haja vulnerabilidade na rede. Os smartphones serão semelhantes aos nossos ou terão que ser smartphones, por exemplo, diferenciados? Isso ainda vai ser definido. Provavelmente, smartphones já comerciais, mas provavelmente com algumas restrições. Mas isso ainda vai ser definido no futuro. Essa questão dos aplicativos. Vai ter uma app store do governo para que os usuários possam usar ou não? Por exemplo, se um servidor de alto escalão quiser ter um comunicativo de mensagem, vai ter que ser o comunicativo de mensagem que o governo definir que vai ser usado, é isso? Ainda também não há essa definição ainda, mas seguramente vai seguir os critérios de segurança. Então, deve ser definido alguma coisa, o que será utilizado, mas até o momento ainda não definimos. Para a EAF, a rede privada do governo vai até fevereiro de 2026, é o prazo que vocês têm para entregar. E aí encerra o trabalho da EAF? O nosso trabalho está previsto no edital de licitação do 5G e ele se termina justamente com a entrega das 27 redes fixas e da rede móvel em Brasília, no DF.